A Escola Profissional CISAV vai representar Guimarães na 5ª edição do Parlamento Jovem Europeu. A viagem à Suíça já está a ser preparada pela equipa que convenceu na exposição do tema Multiculturalismo à diversidade nos espaços públicos. O processo começou já há um tempo, inicialmente o tema era um outro completamente diferente, tinha a ver mais com intercâmbios e com estágios, com a realização de estágios a nível europeu. Depois, entretanto, o projeto mudou, o tema mudou pelo menos, mudou a cidade anfitriã desta parte europeia e depois começou com as turmas a fazerem diferentes sugestões, as diferentes sugestões de medidas depois foram juntas num projeto e depois encontrou-se uma equipa para defender o projeto da escola. Que tenham uma excelente experiência acima de tudo, porque estas experiências internacionais são raras, são difíceis de conseguir e, portanto, que aproveitem ao máximo, é isso que eu espero. Representar o melhor possível o nosso país e dar o melhor nome possível também à nossa escola. Dar o nosso melhor, tentar ganhar, representar devidamente a escola e o país. Para além de dar-nos o nosso melhor a representar o nosso país, vamos ter a oportunidade de conhecer uma nova cultura, um novo país. Vamos lá tentar representar ao melhor o nosso país, as nossas medidas e, acima de tudo, ganhar uma nova experiência. Dia 19, em Chatelle, na Suíça, os alunos da CISAB vão defender os argumentos de Guimarães após ter vencido na eliminatória, em que participaram equipas representativas das escolas secundárias das Taipas, Francisco de Holanda, Santos Simões e a Escola Profissional CISAB. A autarquia vimarãense esclarece o alcance deste projeto que procura estimular a participação dos jovens. Vimarães tem, há uns anos a esta parte, cidades minadas. E, nesse espírito, pretendeu-se também desenvolver alguns projetos, para além de outros que se fazem, mas também alguns que envolvessem a população, as escolas e os jovens. E, com esse propósito, criou-se esta Associação do Parlamento Jovem Europeu, uma associação de desminações, de cidades minadas e amigas com Guimarães, que, para além de permitir aos jovens de Guimarães perceberem um bocadinho do que se faz no Parlamento, do processo, uma réplica ao fim e ao cabo, do processo democrático, trabalharem essa área e também, por outro lado, desenvolverem, neste caso, a língua inglesa, considerando que este projeto é todo desenvolvido em inglês. Pela primeira vez, a CISAB vai representar Guimarães no Parlamento Jovem Europeu. A equipa deseja ser novamente bem-sucedida na Suíça. Bem, o meu desejo é que a equipa que vai à Suíça, quatro elementos da Escola Profissional CISAB, se eventualmente pudeste, apresente um quinto elemento, que esteve na mesa de trabalhos, é que representem bem a cidade de Guimarães. Qual é o vosso desejo? Ganhar! A Escola Profissional CISAB vai representar Guimarães e no Chateau, na Suíça. A viagem decorrerá nos dias 18 a 20 de Abril.